Salve rapaziada, suave, eu sou Reverse e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, nesse vídeo a gente vai tá assistindo ao Vibe Megumi Fushiguroshi, mano É uma personagem muito, mas muito rica do Jujutsu Kaisen E Jujutsu Kaisen é um dos meus amigos favoritos, então é rapaziada, mano Eu quero muito assistir isso aí rapaziada, porque mano, até agora eu não assisti Por enquanto eu assisti só o Vibe Gojo, tá ligado? Inclusive agora vem um vídeo assistindo ao Vibe Gojo, então passa lá se você quiser, né véi Mas rapaziada, como eu tava falando, esse daqui é o meu segundo personagem de Jujutsu Kaisen favorito, tá ligado? Mas mano, favorito é óbvio, né véi, Team Gojo aqui, mano, não dá, mano Gojo é muito zica Mas é isso rapaziada, bora assistir isso aqui, porque eu tô muito ansioso, mano Aí rapaziada, já tô aqui na tela, mano, nossa, velho, agora sim, agora sim, nossa, mano Vamos dar play aqui nesse negócio que eu tô muito ansioso, velho Aê mano, começou, velho, nossa, ô, ó, já, nossa, velho, ô Megumi não dá, mano, ele é o meu segundo personagem favorito, velho, ele é muito zica, mano Nossa, velho Caraca Ô, na moral, velho, meu irmão, de zica, mano, eu ia se ferrar, velho Cara, ô, na moral, eu ia se ferrar, mano Ô, muitos zica, mano Caraca, velho Caraca, velho Caraca Ô, nossa, mano Caraca, ô, muito zica, mano, vai se ferrar, velho Megumi é muito foda, mano, não dá, velho É só invocar Exorcei os demônios no caminho Eu sou mal Vencei que a sombra é da vida em mim É normal Caraca, eu tô seguro Tudo preto no meu trem Megumi foi figura Megumi foi figura Ô, na moral, ô, na moral, ô, na, ô, velho Ô, na moral, mano, vai se ferrar Ô, mano, na moral, esse aí foi um dos melhores live que eu já assisti, mano Na moral, ô, na, ô, olha isso, velho Olha como ficou isso aqui, mano Tomara que eu lancei lá também no Danobara, tá ligado? Eu ia ficar muito zica, mano Mas é isso, rapaziada Mano, comenta aí embaixo que eu posso estar assistindo também, velho Porque, mano, eu tô muito... Nossa, eu gosto muito de fazer esse vídeo, é assim, tá ligado? Porque eu curto assistir coisa ainda Mas, tipo, gravando, tá ligado? Então, melhor aí, rapaziada Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que não gostaram Deixa muito like se você gostou E é isso, rapaziada Deixa um abraço e fui!